Olá alunos, agora vamos estar falando sobre o filo equinodérmata. Primeiro a gente sempre trabalha o nome desse taxon, o nome desse grupo aí. Equinos significa espinho e dermata é o nome que a gente já conhece, a pele, então bicho que tem, são animais que tem a pele espinhosa ou espinhos na pele, essas seriam algumas possíveis traduções aí desse nome. Dentro desse filo nós temos os famosos bichos do mar, o ouriço do mar, a estrela do mar, serpente do mar, pepino do mar, lírio do mar e as bolachas da praia. Então são todos aí organismos marinhos e esses bichos, eles têm como característica, então eles são todos organismos marinhos, algumas poucas espécies se aventuram em água salobra, em Bahia, em ambientes de transição entre água doce e água salgada, mas não costumam ser vistos aí em ambientes dulcícolas, em ambientes de água doce. Esses organismos, os equinodermos, eles também são todos eles bentônicos. O que era isso professor? Bentônicos são aqueles animais que estão sempre em contato com o substrato aquático, o substrato ao fundo da água, então seja ele rocha, seja ele areia, seja lodo, então o que está no fundo da água, a estrutura, esses substratos podem ser consolidados, seriam rochas, então estruturas duras e substratos não consolidados, como areia, como lodo, que são coisas que se movem mais no fundo do mar, uma granulação mais fina. Então são animais que estão sempre em contato com o fundo. Alguns deles são o que a gente chama de errantes, eles caminham, eles se deslocam, e outros são césseis, outros são animais que ficam fixos, esses principalmente em substratos consolidados, mas também algumas espécies em substratos não consolidados. Uma coisa que chama muito a atenção nos equinodermas, além de serem espinhosos, é a simetria desses animais. Mais uma vez lembrando, então, lá do início da Zoologia 1, onde nós vimos a simetria dos animais, a gente está dentro de um grupo de animais, olha só que interessante, a gente está dentro de um grupo de animais que são bilaterais e deuterostômios, o que a gente está falando hoje, só que o grupo dos equinodermos, quando adultos, eles têm simetria radial, que era uma coisa que acontecia lá com os animais diploblásticos, os quinidários e os quitenófagos. Então, essa simetria radial agora, dessa vez ainda um radial especial, ela é pentaradial, ou seja, tem cinco lados, cinco formas de você cortar esse organismo e ter metades iguais. Então, lembra muito, inclusive a Estrela do Mar, que costuma ter cinco braços, um dos exemplos mais clássicos dos equinodermos, e eles são radiais. Mas, radiais, como que, professor, como é que acontece isso? O animal era bilateral e ele volta para radial, ou melhor, antes eram radiais, se tornaram bilaterais e agora, mais uma vez, acontecendo essa situação de se tornar radiais. Então, esses animais, a larva deles é um organismo bilateral, eles são parentes dos organismos bilaterais, eles evoluíram dentro do grupo dos organismos bilaterais, os fósseis deles são bilaterais, as primeiras espécies são bilaterais, e as espécies mais modernas assumiram aquilo que a gente chama de simetria radial, de novo, ou foram tendendo a uma estrutura de corpo de forma radial. Como que aconteceu isso? Então, agora, olhando aqui na tela, a gente tinha um organismo vermiforme, com a boca aqui, às vezes com anos, às vezes não, mas com a boca sempre presente, um organismo vermiforme bilateral, esse seria o ancestral, o tipo clássico de um animal deuterostômio. Esses animais, então, têm larvas bilaterais, o ancestral dele é bilateral também, os adultos são radiais, e o interessante é que a radialidade, essa simetria radial que acontece com os equinodermos, ela é secundária, ou seja, ela é adquirida de novo, e ele chega a essa conclusão, essa forma de corpo, independente daquela primeira vez, que os ancestrais lá eram animais radiais. Então, olhando agora a evolução, como que um animal bilateral pode se tornar um animal radial, olhando agora aqui na tela, nós temos um animal vermiforme, bilateral, nós vimos lá na Zoologia 1 também, organismos que eram vermiformes, e se tornaram animais tubícolas, agora representado nessa segunda imagem aqui, animais que são vermiformes, andam com o ventre encostado no substrato, o dorso para cima, passam a ser animais que são tubícolas. Com o passar de muitos anos, milhões de anos aqui, numa situação nesse sentido, de animais tubícolas, animais tubícolas costumam ter estruturas captadoras de alimento, algumas cerdas, algum tipo de lofóforo, alguma estrutura que faz captação de alimento, uma vez que ele mora no tubo, ele não sai mais atrás do alimento, ele espera uma chuva de sedimento, espera que partículas passam por ali para que ele possa capturar, é o típico de um animal tubícola e filtrador. Nessa situação aqui, o bicho passar muitas gerações, evoluir muito tempo, formar famílias, formar muitas espécies de organismos tubícolas, uma vez que esse bicho não criou um contato muito estrito com o tubo, ele pode evoluir de novo para se tornar um animal bilateral, ele pode sair ou se tornar um animal especializado aqui no tubo, então com um pedúnculo, isso aqui provavelmente é o que aconteceu com o ancestral dos equinodermos, um pedúnculo, uma estrutura que era vermiforme se torna achatada e as estruturas que são captadoras de alimento se tornam hipertrofiadas. Então, de um animal nessa situação, nós botamos ele vertical em um tubo, aparecem então estruturas captadoras de alimento e num segundo momento, o que acontece, que pode ter acontecido isso dentro do tubo ou já fora do tubo, é um encurtamento do corpo, criar o surgimento de um pedúnculo, uma estrutura fixadora e que as estruturas captadoras de alimento se tornam bastante grandes e bastante importantes para esse animal. Aqui eu já deixei cinco braços, cinco estruturas aqui, dando a entender já na ideia de que, pensando no ancestral dos equinodermos com simetria pentarradial. Um próximo passo evolutivo seria que esse animal saísse do tubo, então uma vez que ele está nessa posição vertical, a boca para cima, região posterior para baixo, a gente volta a usar aquela denominação que a gente usava para animais radiais, então de região oral para o lado da boca e a boral ao contrário da boca, o lado oposto à boca. Um próximo passo evolutivo seria esse animal sair do tubo e se tornar um pouco mais achatado, um pouco mais curto. essa região que antes era vermiforme e agora está mais em forma de vaso, em forma de saco, essa estrutura se tornar mais achatada. E um próximo passo, temos alguns equinodermos nessa situação, são conhecidos como os lírios do mar, ainda viventes, as espécies fósseis lembram um pouco isso, lembram um pouco isso. Temos espécies viventes nesse sentido, são os lírios do mar, com braços bastante longos, estruturas captadoras de alimento que trazem o alimento capturado aqui na ponta do braço, vai trazendo isso em direção à boca, mesma coisa que já funcionava aqui atrás. Essa estrutura, que é o que a gente vai falar daqui um pouco, que é uma outra especialidade dos equinodermos, é então o sistema ambulacral, sistema ambulacral aquífero, então ele vai trazer o alimento nesses animais césseis, animais fixos dos braços, trazer, são canais com pezinhos que carregam o alimento até a boca. O próximo passo evolutivo, e que acontece então com as estrelas do mar, ouriço e demais organismos, é esse animal perder o pedúnculo e virar de boca para baixo. Aí aqui eu já tenho uma estrela típica, está com a boca para baixo, o dorso para cima, a região aboral para cima. Então aqui existe uma inversão, a boca que ficava para cima, se vira para baixo, o pedúnculo desaparece, e aquele sistema que servia para trazer alimento para a boca, agora passa a funcionar na locomoção também. Ele ainda carrega coisas dos braços para a boca, mas ele passa a funcionar também na locomoção, e esse animal passa a ser um organismo agora errante. Então, desse animal, que a gente teria, por exemplo, a estrela do mar, seria um exemplo típico, eu vou usar ela para falar antes então sobre a morfologia, sobre o sistema ambulacral aquífero, que é super importante então para os equinodermos, ele desempenha várias funções, eu vou usar a estrela então para falar sobre ele, e depois a gente vai adaptando, eu vou explicando como que isso modifica nos demais grupos, nos demais taxons, nos demais classes de equinodermos. Então, quanto ao sistema ambulacral aquífero, esses animais, os equinodermos, a gente já falou, eles são pentarradiais, o sistema ambulacral aquífero então, ele tem outros nomes, às vezes ele chama de sistema ambulacral, sistema aquífero, eu prefiro o nome mais completo, sistema ambulacral aquífero, tem os motivos de evoluir de um nome para o outro, muda às vezes para, às vezes os pesquisadores gostam mais de um nome, às vezes do outro, eu acho que chamando pelo nome completo, ou conhecendo o nome completo, ajuda a gente a entender as coisas. Esse sistema, ele é uma parte do organismo derivado do celoma, e ele está ao redor da boca desse animal, e ao longo, é um sistema de canais cheios de água, ao longo então, dos braços desse animal, e ao redor da boca. Aqui, observando então a morfologia da estrela do mar, a gente tem, aqui eu estou com ela em vista a boral, e aparece aqui na superfície do corpo dela, aqui representado pela bolinha azul, uma estrutura chamada de madre porito, madre de mãe, de alguma coisa importante, e porito de poro pequenininho, um porito, um poro pequenininho, então, ele é um poro que tem na superfície do corpo do animal, na região a boral, e ele é a entrada de água para o sistema ambulacral. Logo abaixo desse madre porito, nós temos o canal pétreo, que está aqui representado em azulzinho. Então, é o canal pétreo, a água entra por esse madre porito, corre pelo canal pétreo, e vai para o canal circular, está ao redor da boca desse animal. Esse canal circular, desemboca em canais radiais, então, que são os raios, radiais, os raios da estrela, então, os raios, canais radiais. Se o bicho tiver 10 braços, vamos ter 10 canais radiais. Cada um desses canais radiais, aparece em canais laterais, representados aqui por esses traços perpendiculares ao canal radial. Então, é mais uma ramificação. E na ponta desses canais laterais, nós temos aquilo, então, que a gente chama de pés ambulacrais. Isso tem, claro, em todos os braços das estrelas, dos demais organismos equinodermos. Agora, se eu fizer um corte aqui, em um dos braços, e tivermos uma observação agora perpendicular ao braço do animal, seria essa observação aqui, nessa visão aqui, eu tenho aqui o canal radial, esse mesmo canal que a gente tinha ao longo do braço do animal, canal radial. Aqui eu tenho os dois canais laterais. Aqui em cima, então, eu estou aqui nas extremidades, eu tenho os pés ambulacrais. Esse pé ambulacral, ele é formado por ampola, que seria esses redondinhos aqui, como se fosse realmente um êmbolo de um conta-gotas, uma ampola. e aqui embaixo, uma estruturinha que tem ventosas, chamada de pódio ou pé. Agora, dando uma olhada nas classes de equinodermos, então, se a gente viu aqui, eu estou olhando eles todos, as várias classes, nós temos a classe crinóidea, asteroidea, ofiuróidea, equinóidea e oloturóidea. O que significa isso, professor? Vamos ver cada um por vez. Esse primeiro bicho aqui, crinóidea, crinus, é de lírio e óidea é com forma de, então, esses são os lírios do mar. Asteróidea, áster, forma de astro, forma de estrela, forma de sol, são as estrelas do mar. Ofiuróidea, ofiurus, em forma de serpente, ófio, ofídeus, são as serpentes, então, o fiuróidea, forma de serpente. Equinos, é o mesmo equinos de equinodermata, é espinho, então, em forma de espinho, ou com muitos espinhos, são os ouriços do mar. E oloturóidea, ólus, é completo, então, é um bicho que ele é todo coberto de pés ambulacrais, então, são os pepinos do mar. Aqui, eu estou mostrando a forma de cada um deles, a observação geral. Então, voltando à estrela do mar, que foi o nosso modelo para explicar a forma de equinodermata, nós temos aqui enlaranjado a região aboral desse animal, em roxo, eu tenho a região oral, eu tenho aqui a boca, tem a região oral aqui desse animal, e aqui essas estruturinhas são os pés ambulacrais, né, desses animais, ok? Em verde, eu tenho o trato digestivo, então, a boca desse animal está aqui, aqui eu tenho o estômago, e ao final, aqui, a região aboral, existe um ânus. Um outro bicho muito parecido morfologicamente com as estrelas do mar, inclusive, muitas vezes são confundidos com estrelas do mar por pessoas que não conhecem, são as serpentes do mar, que são semelhantes, realmente, geralmente, tem cinco braços, às vezes, podem ter mais, né, mas elas têm braços bem mais móveis, né, e elas têm um disco centralizado no corpo delas, são os ofiuróides, os braços delas são tão móveis, tão móveis, que se você observar um deles se movimentando, parece uma serpente, né, ele tem movimentação, parece uma serpente se movimentando, então, por isso, serpentes do mar, só que, claro, ele parece uma estrela, ele tem um disco central e cinco braços ao redor, cada braço é que parece uma serpente, mas são conhecidos como serpentes do mar. O isofiuróide, então, tem uma região oral voltada para baixo, voltada para o substrato, uma boca aqui, pés ambulacrais aqui em roxinho, e a região aboral dela é voltada para a coluna d'água, né, não para o substrato. Esses animais têm um trato digestivo incompleto, eles perderam secundariamente o ânus, tem uma boca, um estômago e ela não tem ânus, né, então ela não defeca necessariamente. Um bicho que seria mais parecido com os equinodermos basais são os crinóides, os lírios do mar, então ele tem, esses animais são césseis, olha, eles têm um pedúnculo, né, esse pedúnculo pode ser maior ou menor, pode ser mais curto, mais comprido, pode ser mais grosso, pode até em alguns casos ser quase ausente, tá. Eles têm uma estrutura aqui que a gente chama de região aboral deles que a gente chama de cálice, né, que é uma estrutura semelhante aqui, né, as regiões aborais das estrelas e das serpentes do mar. Um cálice, a boca é voltada para cima, os pés ambulacrais, os braços desse animal são voltados para cima, né, e ele tem um trato digestivo em forma de U, né, alguns vermes tubícolas aparece isso, né, um trato digestivo em forma de U, né, aqui, porque provavelmente esse bicho era tubícola, então ele não valia a pena ele defecar para dentro do tubo, né, ele tinha que defecar para fora do tubo. Outros dois grupos que partem de uma morfologia semelhante à da estrela para uma morfologia semelhante, diferenciadas, são os ouriços do mar e os pepinos do mar. Eles, o que acontece com eles é que eles aumentam bastante a região ambulacral deles, né, sai de perto da boca e dá quase a volta no corpo todo dele e a região a boral se torna bastante curtinha na região oposta à boca aí. Então, os ouriços do mar são animais herbívoros, né, animais herbívoros costumam ter intestinos bastante alongados. E as pepinos do mar, né, também aconteceu isso, é mais ou menos parecido com isso, só que ele alongou mais e retorna a uma condição quase vermiforme aqui, um bicho mais alongado, né, com ambulacros, né, o pés ambulacrais ao longo do corpo, cinco linhas de pés ambulacrais ao longo do corpo e eles têm, então, também uma região aboral bastante encurtada aqui, né. Como é que foi a evolução da forma disso, né, então a forma mais basal é a forma do lírio do mar, né, com a região oral voltada para cima e a boral voltada para baixo, animais césseis. Então, o próximo passo foi perder, o passo evolutivo aqui foi perder o pedúnculo e virar de boca para baixo, né, o que dá uma forma parecida com a estrela do mar. A própria estrela do mar já é bastante parecida com os serpentes do mar, porém, esses têm os braços bastante móveis, né, perderam o trato digestivo completo e de um animal provavelmente parecido com a estrela, parecido com as estrelas do mar é que temos essas duas outras formas, né, a forma do ouriço e a forma do pepino, né, então a forma do ouriço foi um aumentar da região oral e um diminuir da região laboral e isso, se acontecer de uma forma mais alongada, nós já estamos aqui numa forma do pepino do mar. O interessante é que os esqueletos mais resistentes, né, de equinodermos estão nos ouriços e os esqueletos mais frágeis aqui nos pepinos do mar. E essa é uma outra característica bastante importante dos equinodermos que é a presença de um endoesqueleto calcário, né, então isso eles compartilham com nós vertebrados, né, nós também temos um endoesqueleto calcário, né, um esqueleto interno e com imbrinações minerais aí de calcário. O que é isso?